Nos campos de altitude da nossa Serra Catarinense, eu já ó, é claro, quem vem pro hotel Fazenda Boqueirão e não toma um bom chimarrão, chegou até a rimar, vice, não tem condição de vir pra cá e não tomar aquele belo chimarrão. Rogério, feliz 2022, seja mais do que bem-vindo ao programa. Como o nosso hotel está preparado pra esse ano que tá chegando, tinindo de coisas boas. Seja bem-vindo, meu querido. Opa, bem-vindo vocês, mais uma vez, teu agitos mil e a sua presença aqui, marinês. Nos engrandece muito e é muito gostoso sempre poder estar compartilhando com vocês esses momentos. Feliz 2022 também, estamos aqui muito bem preparados, como sempre. A estrutura, várias vezes já falamos, mas a gente pode estar aqui enaltecendo alguns pontos que com certeza são muito importantes não só pras famílias, pros casais, pros grupos de terceira idade, porque aqui a gente tem animação pra todas as idades. As cavalgadas, as trilhas pra caminhadas, as piscinas térmicas e não térmicas, todas as atividades de recriação, enfim. A gastronomia, músicas e shows nativistas, enfim. Nós estamos aqui sempre muito prontos pra receber vocês, nossos queridos telespectadores, com muito carinho e muito amor. Música Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Um hotel como o nosso, ele a cada ciclo de 5, 7 anos precisa ter uma remodelação total e é o que nós estamos fazendo. Essas 4 unidades já estão bem quentinhas, novinhas. As cabanas também não faz muito tempo que fazem muito sucesso. E com certeza nós sempre teremos novidades para os nossos queridos hóspedes. Os animais têm que estar sempre muito bem cuidados. E é justamente por isso que, por essa, por preservar a tradição, por preservar a vida de fazenda, que, na verdade, nós somos uma fazenda produtiva em plena atividade. Desde 1896 é uma fazenda produtiva. Então, os nossos visitantes, eles podem, eles emergem na vida de uma propriedade produtiva, de uma fazenda em plena atividade. Por isso que a gente não pode ampliar muito a nossa capacidade e a gente tem que preservar e preservar essa tradição e, principalmente... A gente tem que preservar essa tradição e, principalmente, a gente tem que preservar essa tradição e, principalmente, a gente tem que preservar essa tradição. A gente tem que preservar essa tradição e, principalmente, a gente tem que preservar essa tradição. Preservar o conforto e a qualidade de recepção para que essas pessoas tenham sempre muita tranquilidade ao estar aqui conosco no Hotel Fazenda Boqueirão. O nosso clima aqui, normalmente, no verão, durante o dia pode fazer até um calorzinho, mas a noite é sempre fresquinha. Não há necessidade quase que nunca de ligar o ar-condicionado frio. O nosso ar-condicionado de verão é a fresta da janela. E estamos aqui, vamos ter o carnaval aí em breve, né? Teremos o feriado de carnaval, depois nós teremos o feriado de Páscoa e depois vem Corpus Christi. Mas não só nessas datas. Nós estamos aqui o ano inteiro, nossa equipe está aqui para bem recebê-los sempre o ano todo. E, principalmente, também aproveitar esse espaço para dizer que, durante a semana, em dias de semana fora da temporada, que já começa daqui a pouco, daqui a uma semana, duas, os dias de semana o preço é bem mais em conta e, nos dias de semana, as atividades podem ser mais intensas da participação da vida efetiva da fazenda. As pessoas que aqui chegam querem distância do carro, né? Ou seja, existe uma imersão, realmente, das famílias na vida, no dia a dia do hotel, no dia a dia da fazenda, nessas peculiaridades de fazenda produtiva. Então, nós temos essas cavalgadas, os passeios de tatu, mulita, recriação, turismo, aventura, piscinas térmicas e não térmicas. Enfim, as pessoas que aqui chegam acabam não querendo mais ir embora e querendo distância do carro que fica no estacionamento. Não, 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 não. Sem dúvida, a nossa equipe de recriação é muito bem treinada. Agora, tem um detalhe, crianças menores de 5 anos têm que ser avisadas com antecedência se querem uma babysitter, porque, normalmente, crianças abaixo de 5 anos não acompanham as crianças maiores com as atividades externas que nós temos, que, muitas vezes, podem até ficar um pouco distantes dos pais e, então, abaixo de 5 anos, requer uma agenda com antecedência. Acho muito chique, né, uma babysitter? Olha só, quanta coisa que o nosso hotel Fazenda Boqueirão tem pra te oferecer. Onde que você vai encontrar isso? Encontra não, né? Mas aqui a gente fez com todo carinho cada cantinho pra que você se sinta muito, mas muito à vontade. Rogério, meu amor, esse ano eu completo 27 anos de jornalismo. Eu fiz questão de vir aqui no Fazenda Boqueirão pra te agradecer. Muito obrigada, porque desses meus 27 anos, uns 15 eu tô contigo. Você sempre nos recebeu com tanto carinho. Hoje eu tenho um presente especial pra você. Eu comemoro 27 anos, mas você vai receber esse presente. Já, já, vou mostrar pra vocês. Então, primeiramente, quero te agradecer imensamente. Eu acho que um empreendedor como você é um visionário como você, que realmente abre as portas pra gente. A gente só tem que admirar, agradecer. E eu te desejo muita luz e que Deus te abençoe e te ilumine. Que você, daqui a pouco, abra umas filhas aí do Boqueirão. Olá, por Minas Gerais também, quem sabe, olha eu já profetizando. Bom, em primeiro lugar, eu que gostaria também de agradecer, parabenizar pelos 27 anos. Realmente é uma parceria de longa data que nós temos. É sempre muito gostoso poder estar, mais uma vez, compartilhando com você esse momento. E dizer que a gente fica muito contente com essa carreira, com essa profissão, com essa autenticidade, com essa forma gostosa que você se comunica e leva ao público um pouco do nosso trabalho. Quero um presente e ar, com flores de anuncia, seguir o país, o mundo, a gente se encorrestar, uma viola a tocar. Não, 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 não. Não, 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 não. Isso é simples, é o que você está pensando A love can't walk through fire without blinking E não tem muito mais E não tem muito tempo E não tem enough E não tem nada Living on the love Oh, come on, filha Yeah, como você está fazendo